Bom dia, bem-vindos a mais uma live do Valor, que são as lives que o jornal faz todos os dias, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã. Eu sou Daniela Chiaretti, repórter especial de ambiente do Valor Econômico, e hoje a gente tem como convidado especial o João Moreira Salles. Bom dia, João, muito obrigada por estar aqui. Bom dia, Daniela, é um prazer estar aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. João é documentarista, fundador e editor da revista Piauí, também criou a Serra Pilheira, que é uma iniciativa interessantíssima na área de ciências, e como documentarista, o João Moreira Salles fez notícias de uma guerra particular entre atos, Santiago e no Intensa Agora, e vários outros. Estou citando só alguns. Mas hoje ele fala com a gente por uma série que ele escreveu na revista Piauí, que se chama Arrabalde. É uma série de sete reportagens em profundidade sobre a estadia que ele passou na Amazônia. João ficou seis meses na Amazônia, entre 2019 e começo de 2020, interrompido um pouco, talvez, pelo começo da pandemia. E ele conta, hoje ele vai compartilhar com a gente um pouco, esse mergulho que ele fez na Amazônia. Então, em primeiro lugar, eu te agradeço por estar aqui, de novo, e te pergunto, sem dar spoiler, João, como é que foi essa tua ida à Amazônia? Você conta que a primeira vez você foi pequeno, tem poucas lembranças, e eu não vou falar mais. Qual foi o gatilho que te fez voltar em 2019? Eu fui pequeno, acho que eu devia ter seis, sete anos de idade, não mais do que isso, e, por alguma razão, me levaram para ver a construção da Transamazônica. E o que eu me lembro, talvez em Altamira, eu não sei onde era, mas vendo as árvores sendo derrubadas e aquilo ser percebido como uma glória nacional, o Brasil se tornando um país moderno. Enfim, depois voltei para o Rio, onde eu moro, fiz a minha vida aqui, e, de uns anos para cá, fui me dando conta da importância da Amazônia para o Brasil. Aliás, eu acho que, hoje em dia, a Amazônia é maior que o Brasil. O Brasil é um país muito irrelevante, com o I no início, no concerto das nações, a gente é relativamente medíocre. Enfim, somos de maior potência econômica, de maior potência científica, a gente não é uma potência tecnológica, a gente não é uma potência esportiva, a gente não é uma potência sequer cultural, embora a gente faça cultura de grande qualidade, mas a gente não está no centro do debate cultural do mundo. E o que a gente tem é esse bioma absolutamente extraordinário que pode nos colocar no mapa do mundo, no século que precisará de florestas, que vai ter que enfrentar essas emergências climáticas que a cada dia se tornam mais visíveis. Então, a Amazônia é o futuro e é o destino do país. E eu, como brasileiro, fiz as contas e, com cinquenta e tantos anos de idade, eu não tinha passado mais do que quatro dias lá, o que é parte do problema, sabe? Porque eu sou uma pessoa que pode viajar, evidentemente, tem meios de viajar, e nunca me preocupei em conhecer isso, que é tão vital para a gente, e vital para o planeta também. E, então, achei que tinha chegado a hora de cumprir um pouco uma obrigação cívica, sabe? Podendo, tem que conhecer. E aí a ideia foi de ir para lá com um objetivo profissional, quer dizer, tentar ver o que estava acontecendo. Evidentemente, eu fui num momento de emergência na Amazônia, há uma emergência em curso lá, nesse instante, há um projeto de destruição da floresta, a gente pode falar um pouco sobre isso mais ou menos. E como o bioma é imenso e é complexo, e não existe uma Amazônia, existem inúmeras Amazônias, a pergunta era para onde eu iria, né? Porque eu não tinha uma vida inteira para conhecer a Amazônia. Eu tinha cinco ou seis meses. E aí eu tomei a decisão de conhecer a Amazônia do Pará. E eu acho que foi uma decisão acertada, porque o Pará tem um pouco de tudo, né? Eu disse isso para você na entrevista que a gente fez no Valor. O Pará tem as florestas protegidas, tem blocos imensos de floresta tropical protegida. O Pará tem áreas que já se tornaram praticamente desertos humanos, produzidos por mão humana. O Pará tem os grandes projetos, né? Tem o Jari, tem as grandes hidroelétricas. O Pará tem unidades de conservação, tem terras indígenas. O Pará tem garimpo, o Pará tem pecuária, o Pará tem soja. O Pará tem cidades que conseguiram... Conseguiram se acertar, né? Se tornaram boas cidades. O Pará tem cidades que estão na fronteira da delinquência. Você entende um pouco os dramas e as glórias da Amazônia visitando o Pará. Então, a decisão foi ir para lá. Eu aluguei um apartamento em Belém. E de lá fazia viagens de uma semana, de três dias, de quatro dias e tal, para conhecer um pouco de tudo isso que eu descrevi para você. Ótimo. E eu queria te perguntar uma coisa. Logo de cara, João, depois a gente volta para esses tópicos, é importante o que você falou, do projeto e tudo. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Você foi... O primeiro artigo que você escreveu ali para a Piauí, que tem um nome intrigante, o Elefante Negro, que é até bonito, misterioso esse título, e fala sobre saúde. Como é que... Por que esse é o primeiro artigo da tua série? E ali você diz que a floresta é um reservatório fabuloso de vírus. Te pergunto porque, no meio de todas as crises que a gente está vivendo, a gente vive essa crise sanitária global e, no Brasil, dramática. Na ordem natural das coisas, esse artigo ia ser o sétimo, o sexto ou o sétimo da série, porque era um assunto que me interessava. Mas a pandemia não estava na pauta do dia, quando eu fui para lá, porque eu fui para lá em 2019. E eu voltei em dezembro, quando surgiram os primeiros casos na China. Então, esse artigo foi apurado antes da pandemia acontecer. Mas, dada a urgência da pandemia na nossa vida, houve aqui uma decisão acertada, de deixar a série de lado e me dedicar a esse artigo e publicar ele fora da série, porque ele não tem cara de abrir a série da Amazônia. Enfim, o primeiro artigo tinha que ser uma espécie de abriá-las e esse artigo não tinha essa característica. Então, ele foi publicado fora da série, mas, evidentemente, ele integra a série. E elefante negro é um termo que não é meu, é de um ambientalista e ele toma essa expressão que foi consagrada pelo sistema financeiro, que é a do cisne negro. O cisne negro seria aquilo que chega como um susto, causa um impacto imenso e, analisado retrospectivamente, parece quase óbvio. Por exemplo, a crise de 2008, a crise financeira de 2008. Então, o cisne negro, quando você olha para trás, de certa maneira, todas as pistas estavam dadas, só que ninguém enxergou. O que esse ambientalista, salvo engano, norte-americano diz é que uma pandemia como essa que a gente enfrenta, na verdade, é um elefante negro. E o elefante negro é uma coisa que junta, digamos assim, o susto do cisne negro com o óbvio, a tragédia do elefante estar na sala. e que todo mundo finge que não vê. Então, o elefante negro é uma espécie de surpresa anunciada. Em relação à Amazônia, tem várias surpresas que estão sendo anunciadas já faz algum tempo. Quer dizer, a maneira como a gente entra em regiões em que o homem nunca esteve, com uma violência muito grande e devastando o meio ambiente, faz com que o equilíbrio dos micro... Desculpa, dos micro-organismos que estão lá, vivendo num certo equilíbrio com os seus hospedeiros, se rompa, se quebra. E aí, a chance de um sal para outra espécie, essa espécie sendo a nossa espécie, é muito grande. Nos últimos 15 anos, pelo menos nove moléstias causadas por um determinado tipo de vírus, que é o arbovírus, emergiram ou reemergiram nas Américas. A família dos arbovírus é a família da febre amarela, da dengue, da chikungunya, da zika. E a floresta é o maior... A Amazônia é o maior reservatório de arbovírus do planeta. E tem centros, tem um centro em Belém, que é o Isandro Chagas, que é um instituto de referência científica na identificação desses vírus. E é o instituto que mais identificou novos vírus para a ciência no mundo. Então, a Amazônia é um repositório extraordinário desses micro-organismos. E a gente não conhece, a gente não sabe quantos são e onde eles estão. Tem um grande virologista que eu entrevisto, o professor Pedro Vasconcelos, que diz, olha, eu não conheço sequer 2% dos vírus do Brasil. E em relação aos vírus da Amazônia, eu não faço ideia. São provavelmente milhares e a gente não tem como identificá-los nesse momento. Quando a Tukuruí, a hidrelétrica de Tukuruí, foi construída, só ali foram identificados 27 novos vírus. Vírus que a ciência não conhecia. alguns são patogênicos, outros não são. E a relação entre devastação ambiental, distúrbio ecológico e emergência de novas doenças é uma coisa pacificada na ciência. Quer dizer, é uma das razões pelas quais novas doenças emergem. Então, assim, tem um estudo do IPEA de 2015 que diz que para cada 1% de floresta derrubada anualmente na Amazônia, você tem um aumento de 23% na incidência de malária e de 8% a 9% na de leishmaniose, que é uma doença terrível porque ela desfigura e pode levar pode levar à morte. Essa relação é linear. Desmatou, você pode prever um aumento de malária, de leishmaniose e, eventualmente, a emergência de alguma doença que a gente não conhece. O Pedro Vasconcelos, por exemplo, e aqui eu estou citando ele, eu peguei um trechinho do que ele me disse, ele falou o seguinte, isso em fevereiro de 2020, tá? Se fosse apresentar, se eu, eu, virologista Pedro Vasconcelos, fosse apresentar uma gradação em ordem crescente de gravidade para os vírus que mais me preocupam, eu diria o Maiaro e o Oropost. Esses dois são dois arbovírus, eles são silvestres na origem, eles não têm nenhum interesse no ser humano, a não ser que o ser humano apareça e diga, olha, o seu hospedeiro desapareceu porque ele foi expulso daqui graças à devastação ambiental causada pela ocupação da floresta e, portanto, nós nos oferecemos como o novo hospedeiro e é provável que isso aconteça porque o risco do Oropost, o risco do Maiaro, que são dois vírus que causam doenças febris e nevralgias, enfim, nos quadros mais agudos levam à morte, a causa é desmatamento, abertura de áreas para a pecuária e urbanização em região de fronteira e esses são os vírus que, de certa maneira, a gente é familiarizado, são os vírus transmitidos por mosquitos, quase todos eles pelo Aedes, mas você tem outras coisas que são vírus de filme que a gente não quer assistir, você tem, por exemplo, arenavírus na Amazônia, arenavírus são transmitidos por roedores e são e causam doenças hemorrágicas, febres hemorrágicas, é parente de coisas como, por exemplo, o ebola. Foi identificado um desses arenavírus, aliás, pelo Instituto Tevano Chagas, na parte da Amazônia Oriental, numa cidade chamada Najatuba, no Maranhão, quem identificou foi um grupo liderado pelo Pedro Vasconcelos. Então, assim, a gente está brincando com fogo na Amazônia e tem alguns especialistas que dizem, olha, ainda não, para a gente é um mistério porque algum vírus da Amazônia não se tornou um vírus pandêmico, porque a Amazônia é considerada um hotspot de surgimento de novas doenças desconhecidas da ciência e algumas delas podem ser muito, muito, muito graves. Então, precisa ter cuidado com isso também. Você tem um componente climático sobre o qual a gente pode falar e você tem um componente sanitário que é esse do orifante negro. Está tudo lá, as peças estão no lugar, a gente sabe que alguma coisa grave vai acontecer, a questão é quando. Obrigada, João. Acho essa parte de saúde de saúde é algo que se fala, não se fala muito pouco, muito pouco, o Instituto Evandro Chagas é o que você disse, é uma referência incrível, esse cientista, Pedro Vasconcelos, é outra sumidade nisso. bom, vamos mudar um pouco de lugar, você visitou vários lugares, você visitou, por exemplo, você conta de cidades onde você chegou e você foi a Paragominas, que é uma cidade muito icônica, desse período, ela é de 61, o próprio nome da cidade é uma Pará, Goiás e Minas, já traz muitos elementos e foi muito desmatada, conta um pouco para a gente, e ali você descreve, e isso eu gostaria se você pudesse lembrar um pouco, você descreve por que você foi a Paragominas, por que essa cidade é importante e você é convidado a um churrasco onde tem gerações diferentes, se você pudesse contar um pouco disso para a gente? Claro, claro, Daniela. Paragominas é uma cidade muito interessante, porque Paragominas durante muito tempo foi a cidade problema da Amazônia, era onde se desmatava mais, tinha muito mogno em Paragominas, então as madeireiras foram para lá na década de 80 e 90, o mogno desapareceu da região, e por volta de 2005, 2006, por aí, talvez um pouco mais, talvez 8, eu já não me lembro, a situação chegou num ponto de anarquia, praticamente de anarquia, houve uma operação do Ibama e aí os madeireiros atacaram a sede do Ibama na cidade, atacaram fogo nos caminhões e recuperaram as toras que tinham sido que tinham sido que tinham sido pegas pelo Ibama, e aí o prefeito, um sujeito chamado Adnan Demarque, reuniu a cidade e propôs um pacto social pelo desmatamento zero, uma vez que a cidade não poderia continuar dessa maneira, naquele momento havia uma política muito séria no Brasil de contenção dos danos ambientais, havia um pacto que tinha sido firmado com as grandes granelheiras, o pacto laboratório da soja e os produtores de Paraguaminos começavam a ter dificuldade de escoar a sua produção, então o pacto se tornou possível nesse sentido, mas foi uma coisa pactuada de baixo para cima, quer dizer, não foi uma ordem que veio de Brasília, foi uma iniciativa local, e essa iniciativa foi muito bem sucedida, quer dizer, Paraguaminos conseguiu reduzir em dois anos, Paraguaminos foi incluído numa lista, uma lista que o Ministério do Meio Ambiente publicava dos municípios que mais desmatavam, tinha uma série de sanções associadas à inclusão nessa lista, e você tinha que cumprir algumas metas para conseguir sair da lista, Paraguaminos foi a primeira cidade a conseguir sair da lista, e o que é interessante a Paraguaminos é que até hoje tem capacidade instalada de capital social lá, sabe, porque agora com essa retomada, esse recrudescimento do desmatamento na Amazônia, se você ver os índices de Paraguaminos, eles continuam muito baixos, o que significa que dá para fazer, já soubemos fazer, fizemos bem, e há exemplos de cidades que decidiram dar uma guinada e se tornar uma cidade, enfim, um município moderno do século XXI, e continua sendo isso, entende? Lá não tem mais o faroeste que tinha, Paraguaminos era chamado de Paragobalas. Então, assim, é uma cidade muito interessante pelo processo político que aconteceu lá, e foi urdido pelas lideranças locais, empresariais, políticas, ONGs, quer dizer, houve uma conversa saudável de todo mundo com todo mundo e chegaram à conclusão que era possível seguir produzindo e seguir exportando de forma decente, de forma íntegra, preservando o meio ambiente, não havia um conflito entre uma coisa e a outra coisa. E eu queria conhecer esse processo, eu queria conhecer os personagens principais dessa história, né? E eu fui lá e aí um pecuarista muito, muito, muito simpático, um senhor, me ofereceu um churrasco na casa dele e ele é uma dessas pessoas que veio do sul, ele veio do Espírito Santo, um homem pobre, remediado, pobre não diria, mas remediado, não tinha muita perspectiva no estado dele e veio fazer América na Amazônia e fez, deu certo, ele enriqueceu, ele prosperou e tal, a moda do que se fazia na década de 70 e 80, quer dizer, não cometeu nenhum crime, era incentivado, quer dizer, o governo incentivava as pessoas a irem para lá e abria a floresta para colocar gado, para cortar madeira e foi tudo o que ele fez. Então, nessa fazenda dele e aí tem um aspecto curioso em relação à fazenda dele, é uma casa, é uma sede muito bonita, sede e tal, com uma varanda onde a gente comeu o churrasco e aí eu me dei conta de uma coisa que faz parte da nossa história e da nossa relação com a Amazônia, é que a vista que a gente tem da varanda dele não é mais da Amazônia, é a vista da paisagem que ele trouxe na cabeça do sul do país, é a transformação da floresta em outra coisa, do bioma em outro bioma. Então, o que você vê da varanda dele são pastos, são lavouras, um pouco de árvore no alto dos morros e tal, tudo o que eu vi na minha infância, por exemplo, no interior de São Paulo onde eu passava as minhas férias e essa conversão da floresta numa outra paisagem, num outro lugar e quase sempre o lugar que você trouxe na cabeça quando você chegou lá é um pouco o que define a ocupação da Amazônia, quer dizer, a Amazônia, o bioma nunca teve chance, o bioma nunca se impôs na imaginação dessa gente, o bioma era alguma coisa que precisava ser combatido e transformado, né? E, então você tinha a geração dele, né? Do anfitrião com seus filhos e seus netos e aí havia uma diferença entre filhos e pioneiros, quer dizer, para os pioneiros a terra de origem é a terra de onde eles vieram, né? A época da colonização faz parte da identidade deles, né? A ida para a floresta, a destruição dela, a substituição dela por pecuário e por sódio e é uma história que eles contam com muito orgulho, né? Porque é o que fizeram na vida, é o império que construíram, né? Gostam do Pará, se sentem bem no Pará, não querem voltar para onde vieram, mas o Pará foi transformado em Espírito Santo, o Pará foi transformado em Santa Catarina, o Pará foi transformado em São Paulo, né? Os filhos já são diferentes, quer dizer, os filhos quando narram a época da ocupação, narram a época sem usar a primeira palavra de singular, porque não é mais uma história deles, a história deles, ou pelo menos desse grupo, é a história de como se tornar um pecuarista moderno, como se tornar um agricultor moderno. Eles estão em Paragominas, então a questão ambiental para eles está pacificada, entende? Existem as leis, existe o código florestal, eles têm dificuldade em exportar se eles não cumprirem o regramento ambiental brasileiro e, portanto, eles não querem lutar mais contra isso, entende? Quer dizer, é uma fronteira consolidada em que o espírito aventureiro dos pais e, portanto, os pais nômades abandonaram o lugar, foram para outro e, durante muito tempo, foram nômades no próprio lugar para onde foram, porque, como eram madeireiros, o madeireiro é necessário, é quase, por definição, um nômade, porque você corta a árvore e aí você tem que avançar a floresta dentro e você nunca para. Você para na hora que você se torna um agricultor ou na hora que você se torna um pecuarista e os filhos já nasceram parados, né? Então, o movimento dessa nova geração não é mais um movimento horizontal, em direção à fronteira, é um movimento vertical, em direção à maior produtividade, enriquecimento do solo, etc. O que dá uma certa esperança, entende? Tem que ver se isso pode ser universalizado, né? Para as fronteiras já consolidadas, mas, certamente, em Paraguaminas isso é verdade e as evidências, os dados, dizem que, de fato, existe ali uma... um consenso de que isso está dado. Agora, evidentemente, que se as leis ambientais no Brasil mudarem, eu estive com um agricultor lá, né? E o cara, o cara, enfim, é um grande agricultor, ele tem uma grande empresa que fornece grãos e que exporta, e ele disse o seguinte, olha, a floresta me atrapalha, eu não tenho, eu não tenho, eu não entendo por que manter a floresta. agora, eu preciso mantê-la porque senão a Bunge não compra a minha soja, senão eu não consigo exportar, atrapalha a minha vida porque tem um satélite que passa por cima da minha fazenda todo dia. Agora, se a lei mudasse, se eu pudesse cortar, eu não hesitaria em cortar, entende? Ele disse isso diante do secretário de meio ambiente de Paraguaminas e rindo, falou assim, eu só mantenho a minha floresta por causa dele, e aí acontou para o secretário de meio ambiente. Então, assim, ou seja, quer dizer, nesse momento Paraguaminas está consolidado porque as leis exigem que Paraguaminas se propõe de uma determinada maneira. Se as leis mudarem, e a gente conhece os projetos que correm hoje em dia no Congresso, são exatamente para permitir esse sujecultor que anda na lei a continuar a andar na lei derrubando a floresta dele, entende? Então, assim, não é uma conquista que exista independentemente do arcabouço legal no qual a gente opera. E antes da gente entrar nos projetos, João, já, eu queria pedir para o pessoal que nos escuta, que se quiser mandar perguntas, eu vou fazer. Tem duas passagens que eu queria que você contasse rapidamente. Uma, BR-163. É muito forte o que você descreve ali e o que você viu. E depois, eu queria comentar com você rapidamente e eu te chiminar. Tá. Uma coisa é o contrário da outra, né? A BR-163, que é uma rodovia que eu acho que atravessa o Brasil inteiro, mas no trecho entre Santarém e Itaituba, que foi o trecho que eu percorri, o que acontece ali? Você tem à direita uma floresta nacional, floresta nacional do Tapajós, e você tem à esquerda a exploração humana, o que nós fizemos com o lado esquerdo da BR-163. Então, assim, na primeira hora de viagem, o que você vê é um pouco de soja, porque as condições climáticas, a quantidade de chuva que cai ali favorece a soja, a topografia também. Depois de uma hora ou uma hora e meia de viagem, do lado direito, você continua tendo a exuberância de uma floresta tropical. Do lado esquerdo, você começa a não ter nada. E, mais adiante, você não tem rigorosamente nada. E, quando eu digo nada, é nada. Quer dizer, você pode andar meia hora, 40 minutos, sem ver uma cabeça de boi. E, quando você vê uma cabeça de boi, geralmente, você não vê uma, você vê sete, oito, nove, dez animais disputando uma sombra, porque foi tudo cortado, foi tudo eliminado. O solo da Amazônia, como a gente sabe, é muito pobre, a floresta não vive do solo, a floresta vive da floresta, ela se alimenta de si mesma, é um sistema deslumbrante nesse sentido, mas, quando você elimina a floresta, não sobra nada, sobra um desterro. E, aí, você vê uma região em que tudo é marcado pela desistência, sabe? Você vê um curral abandonado, você vê um casebre em que a porta já não existe, você vê um coxo, enfim, caído, você vê, porque as pessoas desistiram, porque produziram um deserto e um deserto é incapaz de suster uma família, né? Então, essa é a tragédia e eu acho que é pedagógico conhecer a BR-163, porque a BR-163 mostra, do lado direito, o que a gente pode ser, as potencialidades de uma floresta como essa, se a gente quiser compreendê-la, o que ela pode fornecer de serviços ecossistêmicos, a complexidade dela, a beleza dela, o que ela sustenta de vida, e isso tem valor, isso tem importância, e do lado esquerdo, você tem aquilo que provavelmente as pessoas que são a favor da ocupação da Amazônia, a moda, como tem sido feito desde a década de 60, dizem, não, mas é preciso produzir, não se produz nada na margem direita da BR-163, né? Quer dizer, a ideia de que ali a gente está construindo o Vale do Silício da agricultura é uma falácia, a gente está construindo o... É literalmente um deserto, eu não estou usando a palavra assim como uma metáfora, é o que eu vi, né? Então, assim, você anda três, quatro, cinco horas vendo isso, quer dizer, vendo a destruição de uma coisa que potencialmente pode ter um valor extraordinário para o Brasil, valor moral, valor simbólico e também valor econômico, e do lado esquerdo você tem a redução de toda a possibilidade, né? o fim de qualquer possibilidade de fazer daquilo alguma coisa que preste, daquilo alguma coisa que tenha algum uso para a vida na Terra, entende? E aí tem uma coisa também que eu acho que também é um processo que ocorre na Amazônia, que é a transformação da mais complexa das paisagens na mais simples das paisagens, essa conversão da complexidade em simplicidade de uma floresta tropical em um pasto e depois de um pasto morto é de fato essa transformação do difícil no fácil, entende? Quer dizer, é fácil eu compreender um pasto, é muito difícil eu compreender uma floresta e de certa maneira, lendo as pessoas que foram à Amazônia e que escreveram sobre ela, é recorrente essa ideia da floresta com um enigma que não consegue ser decifrado e que, portanto, te devora e que, portanto, te desafia e te humilha, né? Porque e aí você tem uma fúria de destruição, sabe? Você tem uma fúria de evitar essa complexidade e transformá-la em algo que é infinitamente mais simples, né? Como uma monocultura, como um pasto, como um lugar assim, quer dizer, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, nunca houve um esforço real do Brasil de compreender a floresta, né? Tirando os ambientalistas, tirando os ecólogos e alguns cientistas e gente como Pedro Vasconcelos que tenta entender a ecologia, por exemplo, dos vírus, como eles vivem, como eles vivem em equilíbrio, de que maneira eles são transmitidos e tal, e aí você tem que mergulhar na complexidade as forças econômicas que prevalecem na Amazônia são aquelas que optaram em não entender a floresta, ou seja, e não explorar as potencialidades dela, o que faz com que ela nunca tenha tido chance. Se você tivesse transformado isso em alguma coisa que prestasse, tem uma conversa aí que pode ser entabulada, entende? Agora, ninguém deve se iludir, a gente está transformando a Amazônia em um imenso deserto, com algumas áreas que são poucas, porque são poucas as áreas da Amazônia, chove muito na Amazônia, o solo é muito pobre, e, portanto, a Amazônia não é propícia para o agronegócio, né? E o que está acontecendo lá, enfim, isso você conhece mais profundamente do que eu, é especulação imobiliária, né? É ocupação de terra para vender mais adiante, quer dizer, essa destruição não é uma destruição em nome da produção, em nome da renda, em nome do alimento, é uma apropriação privada, é um roubo privado de terra que pertence a todos nós para que alguém mais adiante, esperando que a infraestrutura do país se aproxime da terra que ele roubou, possa vender para fazer um condomínio, para colocar ali um gadozinho vagabundo e tal. que não enriquece o país, né? Não, de jeito nenhum. Que essa região? Olha, a gente desmatou já 20% da Amazônia, né? A Amazônia, os amazônidas, quem mora lá, em relação ao resto do Brasil, empobreceram nesse processo, né? Quer dizer, o que significa que o projeto que a gente tem de ocupação da Amazônia é um projeto de empobrecimento da região e não de enriquecimento dela, né? Os brasileiros que não estão na Amazônia prosperaram mais do que aqueles que estão na Amazônia. E a Amazônia desmatou 20% da maior floresta tropical do mundo. Então, assim, você poderia dizer, bom, desmatou em nome de uma prosperidade. Não, desmatou e ficou mais pobre. Essa é uma evidência que me parece incontestável, né? E você, João, obrigada, além de você citar com clareza esse modo indiferente como a gente ocupa o bioma e que a consequência dessa indiferença, você diz, o pouco papel que a floresta desempenha na nossa imaginação. Nesse momento, você até compara um pouco com o que é o oeste americano. E no Brasil, a gente não tem isso, né? As pessoas aqui estão perguntando como, tem várias perguntas sobre isso, vendo essa atual situação que o bioma enfrenta, como é que você acha que a Amazônia pode ser um patrimônio recuperável? Como é que se conscientiza as pessoas pelo uso desse sólido? Olha só, eu acho assim, eu acho que tem razões para o otimismo, sabe? Porque o Brasil já soube, já demonstrou e não faz muito tempo que a gente sabe ser um bom guardião da floresta sem impactar a produção econômica, né? Durante oito ou nove anos, a gente teve uma redução de mais de 80% do desmatamento e um crescimento de quase 40% da produção agropecuária da região. De novo, é uma evidência mais do que clara de que as duas coisas convivem juntas. Na verdade, as duas coisas precisam existir juntas, né? Porque a gente sabe que a floresta produz a chuva da qual depende o nosso agronegócio. Então, a gente sabe fazer, a gente desenvolveu tecnologia brasileira para fazer, o Brasil talvez seja um país com a maior capacidade de monitorar suas florestas, não há nenhum outro país que é capaz de fazer isso, né? Os sistemas que a gente colocou no ar são extraordinários, é um momento de grande valor da pesquisa brasileira, né? É um momento de grande competência do Brasil, vou voltar ao que eu disse na largada, um país que tem tão pouca competência nas coisas que faz, ali soube fazer e fez muito bem. Então, se a gente quisesse acabar com o desmatamento na Amazônia, em dois ou três anos a gente acabava, né? Quer dizer, porque já soubemos fazer isso no passado. Essa é a primeira coisa, dá para fazer, já foi feito. A segunda é que a floresta é extraordinariamente misteriosa e ela é capaz de se regenerar, né? Quer dizer, você já tem hoje, eu tenho medo de errar um número, mas a gente tem alguma coisa como quase uma Bélgica em regeneração na Amazônia. Terras que foram desmatadas para nada, abandonadas e que agora começam a se recuperar, entende? O que volta é mais pobre, a biodiversidade é outra, não se tem uma resposta exata a essa floresta que volta exatamente a floresta, quer dizer, quantos séculos você precisa para recuperar a floresta que existia. Mas ela volta, ela tem essa capacidade de regeneração, né? Existe também esse limite, né? A partir de um certo momento, talvez ela não possa mais se regenerar porque ela não produz mais as suas condições climáticas, porque ela também produz o seu clima, né? Então, se ela, e ela depende desse clima, ela vive de si mesma. Se ela não consegue mais produzir esse clima, se ela não tem mais todas as interações ecológicas que são necessárias para que ela sobreviva, ela vai, de fato, morrer, ela vai fenecer, ela vai virar outra coisa. Mas a gente não chegou lá ainda, então dá para fazer. essa questão da ausência... Diga. Não, é que essa, eu acho que parte do problema, de fato, é essa pouca presença que a floresta tem na nossa imaginação, sabe? Aí eu vou voltar para o meu churrasco com os pecuaristas. Quer dizer, a casa dá para uma paisagem que não é mais a floresta, mas ela está no bioma, né? Mas o bioma foi eliminado e foi transformado em outra coisa. Culturalmente, essa casa desse pecuarista que me recebeu muito bem é uma casa que não precisa da floresta para se ver no mundo. Quer dizer, a maneira como essas pessoas estão no mundo não precisa da floresta. A comida que se come não tem nada a ver com a floresta. A música que se ouve não tem nada a ver com a floresta. A cultura que existe lá é a cultura do boi, né? É a cultura do boi que é muito forte, que determina o que você veste, que determina a música que você ouve, o carro que você tem, a maneira como você passa o fim de semana, o teu objetivo, você quer ser texano, enfim. E, portanto, a floresta não se impôs na imaginação. E eu acho que isso tem usos, porque é mais fácil você destruir aquilo que não está imbuído de afeto, de interesse, de amor, de carinho e tal, e não está. Então, eu acho que tem um desafio não só para quem está lá, tem um desafio para nós brasileiros, sabe? Porque a Amazônia tem uma importância vital para o mundo, né? Não há clima sem a Amazônia. O desaparecimento da Amazônia é um contrato de transformar o mundo em uma coisa muito diferente do que a gente conhece. Vira outra coisa. Não há vida normal e por normal esta que a gente conhece sem a Amazônia. E, portanto, o Brasil foi colocado em uma posição, talvez pela primeira vez, de poder decidir os rumos do que será a história humana, entende? E isso acontece numa geração, quer dizer, em 1970 você tinha 5% da Amazônia destruída, agora você já tem 20%. Dizem que o ponto de não retorno é 25%, 30%, alguma coisa por aí. Então, essa destruição está acontecendo na nossa geração, nós brasileiros vivos nesse momento. E aí, se impõe um dever, um dever que eu acho que é moral, né? É cívico, é moral, é ético. É o seguinte, a gente está à altura de evitar que essa catástrofe aconteça, se não tivermos, a gente terá sido parceiro dessa destruição que não diz respeito só ao que está vivo na Amazônia, a quem mora na Amazônia, a beleza da Amazônia, a complexidade da Amazônia, a tudo aquilo que está lá e que merece continuar lá, independentemente de ter uso econômico ou não. Pois mais do que isso, a gente coloca em questão a própria humanidade. E não são muitos países que se viram diante dessa tarefa, entende? Então, acho que tem uma, tem que haver uma tomada de consciência dos brasileiros e não pode ser mais retórico, porque se você faz pesquisas, todo mundo diz que é a favor da manutenção, da proteção da Amazônia e tal, mas, enfim, fica no plano retórico, as boiadas estão passando, nunca passaram tanto quanto neste governo. A destruição da floresta nesse governo é política de Estado, quer dizer, eu não tenho a menor dúvida disso. Olha só as pressões que esse governo tem recebido de, enfim, do poder econômico no Brasil, pelo menos um segmento dele, do mundo fora do Brasil, a gente está virando párea do mundo e com razão, e, no entanto, não há uma diminuição desse impulso de destruição, pelo contrário, o que você tem são, nesse momento, três ou quatro projetos de lei que são absolutamente devastadores e que se passarem, olha, está contratado o que a gente está vendo hoje em dia que é ruim, a gente vai ter saudade, porque vai acelerar muito a destruição da morgona. Então, para esse governo é razão, sabe? A destruição faz parte do projeto. E eu acho que faz parte do projeto porque se a floresta não tem um lugar na nossa imaginação, na nossa, eu estou dizendo assim, o campo, o campo da civilização, digamos assim, sabe? Para quem está do outro lado, a floresta ocupa um lugar imenso na imaginação deles e ocupa o lugar de tudo aquilo que é o adversário. A floresta é a sociedade civil organizada, a floresta é a ciência, a floresta são as ONGs, a floresta é a ciência do clima, é a globalização, ou seja, ela é meio prótese de tudo aquilo que deve ser combatido. Eu acho que essa é a razão pela qual eu tenho um certo júbilo na destruição da floresta. As 30 milhões de pessoas que moram lá, você fala disso muito. E você, nós ainda temos algum tempo, mas eu, foi ótimo essa primeira meia hora porque você fala que as pessoas, para mudar um pouco isso, o Brasil deveria conhecer a Amazônia, as pessoas deveriam ir mais lá, deveriam se apropriar mais. é lindo. Isso, conta de origeminar, fala isso. É como é como é realmente comovente, eu acho difícil que alguém vá para lá e volte como foi, sabe? É tão bonito, é tão... O origeminar fica na Calha Norte e é parte de áreas protegidas. Eu acho, se não me engano, eu acho que é o maior bloco de áreas protegidas de florestas tropicais do mundo, sabe? E aí você sobe o rio Trombetas e tem algumas posadas de quilombolas lá. E você passa, então, um dia ou dois dias nessas posadas e você fica... As barrancas do Trombeta são altas. Então, você está no ponto de vista alto e você vê do outro lado do rio a floresta. E aí a floresta pristina, digamos assim, se é que ela existe, porque ela foi muito manipulada pelos... Manejada pelos indígenas e tal, e ela também é uma construção humana, ela é uma construção cultural, que é outra coisa que a gente não sabe direito. Quer dizer, a floresta, ela também é uma construção, só que ela é uma boa construção, né? Há ali escolha de espécies e tal, então, a floresta que a gente vê é uma floresta em que tem marco humano. mas de toda maneira, o que você vê é a floresta vivendo, é a floresta trabalhando para que a gente esteja vivo, sabe? E no final da tarde, você vê aqueles lençóis de vapor subindo da copa das árvores, sabe? Se despregando das folhas e subindo, 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 que é a água que ela não precisa e que ela, portanto, devolve ao mundo, sabe? E que vai fazer chover não só na Amazônia, mas vai fazer chover no meio oeste brasileiro, vai fazer chover em São Paulo, vai fazer chover no Rio de Janeiro, vai conceder o nosso direito de viver nesse pedaço do mundo, sabe? E quando você vê isso, é gratuito, é complexo, é misterioso, é lindo, é generoso e eu acho muito difícil não se comover, sabe? E aí, quando você contrasta isso com o que se fez dessa riqueza toda, sabe? E aí eu volto para a margem esquerda da BR-163, dá vontade de sentar no chão e começar a chorar, sabe? Porque é a destruição do que a gente tem de mais deslumbrante, sabe? E de mais necessário para a gente, para os animais, para quem mora lá e para o mundo de um modo geral. E, João, tem gente que diz, bonito isso, muito bonito essa tua descrição, é ótimo, você leva a gente para lá. Tem gente que diz, olha, os países ricos se desenvolveram às custas das suas florestas. Tem esse argumento tacanho até, ou de quem não enxerga a outra maneira. O que você acha disso? Eu diria assim, o mundo rico também se desenvolveu graças a, sei lá, a Espanha, Portugal, se desenvolveram graças à espoliação da América do Sul. a gente tem o direito de fazer isso também? Será que, como nós não fizemos, será que a gente agora pode colonizar os países durante uns 100, 150 anos, expropriar as riquezas naturais para a gente poder enriquecer? Porque os países europeus fizeram isso, né? Os países europeus, eu disse isso para você quando você me fez essa pergunta, basta ler Dickens, né? A Revolução Industrial, olha, trabalho infantil era uma glória, a gente também deve adotar, porque eles adotaram, a gente agora deve adotar. Eu acho um argumento tão despropositado que eu acho quase uma ofensa intelectual entrar nele, engajar, né? E dizer assim, vamos discutir esse negócio. Agora, vamos só dizer o seguinte, hoje em dia, as florestas da Europa crescem, a cada ano a cobertura florestal na Europa cresce, quer dizer, a gente está no século 21, é possível viver de outra maneira, né? Quer dizer, o que significa isso, né? Os países europeus viveram das suas florestas ao longo de três, sabe, três, quatro, cinco, seis séculos, onde não havia ciência, onde não havia o conhecimento, onde não havia tudo aquilo que a gente sabe hoje em dia em relação à importância delas, ao trabalho que elas fazem, do ponto de vista ecossistêmico. E mais, volto a dizer, no Brasil mesmo, a gente demonstrou de maneira cabal que é possível produzir bem e melhor mantendo a floresta de pé, né? As unidades de conservação, na verdade, quando elas são criadas, elas têm um componente econômico, quer dizer, elas obrigam o pecuarista vagabundo, aquele que prefere produzir da forma mais preguiçosa possível, que é avançar para cima das florestas, viver dos nutrientes que essa floresta te oferece, empobrecer o solo e depois ir adiante, quer dizer, ele é um minerador, ele não é um pecuarista, quer dizer, ele minera os nutrientes, quando eles se esgotam, você vai adiante e deixa para trás um deserto para as próximas gerações. Na hora que você cria essas unidades de conservação e, portanto, barreiras ao avanço, você força o agricultor e o pecuarista a ser um bom pecuarista e um bom agricultor, significa o quê? Ser mais produtivo e não empobrecer e matar o seu solo. É virtuoso por todas as razões, entende? O avanço constante fronteira adiante, floresta adiante, é a receita da pobreza das próximas gerações. As próximas gerações você vai ter um acúmulo de riqueza de cinco a cinco espertos, sabe? Cinco a seis espertos e as próximas gerações vão herdar a margem esquerda da BR-163, vão herdar um deserto, vai viver disso, não é fácil. E isso será dramático, a gente tem agora na semana que vem um novo relatório dos cientistas, do IPCC, que mostra a situação climática, onde a gente está, o desmatamento, a importância que ele tem, enfim, vamos deixar para segunda-feira. Mas eu queria te perguntar o seguinte, é, de todo esse trabalho, uma coisa interessante isso, porque você diz, você falou na entrevista que você levaria cientistas, artistas, para conhecer a Amazônia, para explorar esses, tudo isso, todos esses campos de conhecimento novos que a gente tem, se inspirar culturalmente e tudo. Eu preciso te perguntar algumas coisas além da Amazônia. Uma é, a Rabaldi, qual o futuro da série? você conta ali que você pode virar um filme, você disse que você filmava todos os dias, tinha uma disciplina, não é, João? Com o celular de filmar, como é que é? Qual o futuro? E que outros passos você vai dar nessa direção? Eu acho que seria bacana levar artistas, poetas, cineastas para lá e trazer os poetas, os cineastas, os artistas de lá para cá, entendeu? Para a gente se fertilizar mutuamente, sabe? Para a gente conhecer o que eles fazem, eles conhecerem o que a gente faz e a gente conseguir integrar a Amazônia na nossa imaginação. Eu faria isso se, enfim, no dia em que o Brasil voltar para os eixos, eu acho que seria uma boa política em relação à Amazônia, nessa área simbólica, nessa área da construção da imaginação. Olha, eu fui para lá para escrever, eu não fui para lá para filmar, mas eu levei um celular e eu me impus a essa disciplina de todo dia filmar cinco minutos. Tinha que ser cinco minutos, não muito mais do que isso, nem muito menos. O que me obrigava a escolher que cinco minutos eu ia filmar, sabe? Então, me obrigava a ficar muito atento a tudo que estava acontecendo no meu redor. Esse material foi muito útil para mim durante a escrita porque eu escrevi muito tempo depois de ter visto, eu escrevi um ano depois, um ano e pouco depois. Então, assim, me funcionou como uma espécie de caderno de notas visual. se esse material pode ganhar autonomia e virar alguma coisa do ponto de vista, sei lá, de um pequeno documentário, ensaísco e tal, talvez, mas não é uma coisa que eu tenha, por enquanto, eu ainda não comecei a mexer nesse material, não. Existe a possibilidade das reportagens serem reunidas num livro, eu estou vendo isso agora, se de fato todas elas juntas dão liga, eu não tenho certeza de que sim, mas eu acho que até o final do ano eu vou tomar essa decisão se é um livro ou se não é um livro, eu e os editores. Então, basicamente é isso. Agora, só para dizer, a série não é uma série sobre a instituição da Amazônia, é uma série sobre a nossa relação histórica, desde o primeiro viajante que foi para lá até hoje, e com histórias de pessoas que entenderam a floresta, que fizeram da floresta o seu lugar, sabe, e que trabalharam junto com a floresta e não contra ela. Então, também tem essas contra-histórias que permitem a gente imaginar que é possível ocupar de maneira bacana esse bioma tão deslumbrante. E, João, eu vou mudar um pouco de assunto e fazer umas quatro, cinco perguntas aqui como uma metralhadora rápida nos minutos que a gente tem. Um pouco sobre cultura e cinema, não sei se você está em algum outro projeto nesse momento de cinema, mas também vendo, bom, tem uma forte crítica no setor cultural para a política de Bolsonaro, para a área, e eu queria te perguntar um pouco qual é a tua avaliação e a que se pode atribuir o incêndio da Cinemateca na semana passada. Eu acho que a política cultural desse governo é rigorosamente igual à política ambiental desse governo, é uma política de destruição. No caso da Cinemateca, eu acho que não começa nesse governo, evidentemente, houve uma briga política, interferência indevida, retirada de um grande diretor, que era o Carlos Magalhães, isso no período da Marcos por si como ministra da Educação, desculpa, ministra da Cultura, mas eu acho que ali havia interesse pela Cinemateca, mas interesse político por ela e talvez indiferença. Eu acho que a mudança é uma mudança de qualidade, não é mais indiferença, é hostilidade. E por quê? Porque a cultura produz pensamento crítico, produz consciência de si, consciência do Brasil e isso, evidentemente, incomoda, atrapalha e não é o que esse governo quer. Então, a política cultural desse governo é uma política de franca hostilidade a quem produz cultura, assim como a política ambiental desse governo é de franca hostilidade a quem defende o meio ambiente. As duas coisas caminham em paralelo e elas têm a mesma dinâmica, a mesma lógica e o mesmo objetivo final. Por outro lado, é uma coisa quase paradoxal, viu, Daniela, porque eu acho que um filme nesse momento, um documentário nesse momento, um livro nesse momento, é mais vital, é mais necessário, é mais impacto do que um livro, um filme, num instante de normalidade democrática, num instante de momento de pacificação do país, entende? Quer dizer, eu acho que o valor de um filme que consiga refletir o que está acontecendo no Brasil nesse momento, é um filme que necessariamente se torna necessário, vital, como oxigênio e isso não é necessariamente verdade em momentos menos graves e menos urgentes da vida brasileira. Então, a gente vive esse paradoxo, quer dizer, talvez nunca a cultura, talvez nunca, sim, nos últimos 30, 40 anos, talvez nunca a cultura tenha sido tão essencial, talvez a voz das pessoas que produzem cultura precisem ser tão ouvidas quanto nesse momento e também dos cientistas e também dos ambientalistas, ou seja, de todo mundo que está tentando defender os pilares básicos de uma democracia civilizada no século XXI. Como isso tudo está sendo colocado em risco nesse momento por um governo que, evidentemente, tem outro projeto de país, sobre esse governo eu queria dizer só uma última coisa e ela está relacionada à Amazônia. Os anos de ocupação da Amazônia, os anos de grande transferência de população do sul do país para o bioma são os anos do regime militar. E, quando você olha mais de perto o projeto, era um projeto equivocado, porque era um projeto que desconsiderava o bioma, desconsiderava a floresta e as suas possibilidades e que queria trocar a floresta por outra coisa e não levava em conta quem estava lá. Essa história de gente sem terra, terra sem gente para gente sem terra. É claro que tinha gente lá e essas pessoas foram inteiramente desconsideradas. Mas, o que eu quero dizer é que havia um projeto de modernização do país na cabeça dos militares. Equivocado, mas existia. eles eram contra a democracia, contra o Estado de Direito, mas não necessariamente contra a razão. Esse governo, nesse sentido, é pior. Quer dizer, representa o que de pior o governo militar representou. Porque não acreditam, evidentemente, no Estado de Direito e também não acreditam na ciência, não acreditam na razão, não acreditam na produção das condições para que o Brasil se torne um país do século XXI. Os militares queriam que o Brasil se tornasse um país do século XX. Então, esse é um governo regressivo e isso se expressa basicamente na área cultural e na área ambiental. São as duas áreas que mais configuram o que é estar e ser um cidadão do século XXI e, portanto, como, na verdade, a ideia é voltar para trás alguns séculos. E eu não estou sendo retórico, não. Quer dizer, quando você vê que a pessoa... Na ciência também, não é, João? Não, da ciência. Da ciência. Quer dizer, quando você vê que, nesse momento, a pessoa que define os livros didáticos do Brasil que os nossos meninos e meninas na escola lerão é uma pessoa ligada ao criacionismo, a gente... Enfim, esse é o projeto, né? O projeto é voltar para antes de Darwin, né? O projeto, talvez, seja voltar para antes de Galileu, quer dizer, porque a ciência empírica que se baseia em evidências, a gente diz na pandemia, não conta. Ela tem que ser desconsiderada porque vale a ideologia. Então, assim, nesse sentido, esse governo e as pessoas que o representam são muito mais regressivas do que o governo militar, né? Onde havia um projeto de modernização que ficava de pé do ponto de vista da razão, entende? Agora, não. Agora você está no campo da fé, você está no campo da ideologia e você está no campo do misticismo. É difícil imaginar o Brasil em piores mãos, eu acho. Na história do Brasil, eu não estou falando nesse momento, estou falando na história do Brasil. E a cultura, evidentemente, é a linha de frente desse combate. Obrigada, João. E eu não posso deixar de te fazer... Tem muitas perguntas aqui, tem gente pedindo para você criar áreas de consciência na Piauí sobre isso, tem perguntas sobre a regularização fundiária, o PL da grilagem, como se diz, tem perguntas sobre mineração, tem muitas coisas, não vai dar tempo de eu fazer nada, nós já estamos completamente estourados, mas tem uma pergunta que eu preciso te fazer. Eu não entendo nada de futebol, mas nada, mas então eu vou ler aqui a pergunta que me fizeram, que é o seguinte, as pessoas sabem que você, quem te pergunta isso é um fanático para o futebol. Ele diz, o Botafogo está mal, me pediu para eu ler sorrindo para você, porque senão você ia ficar mal. Foi rebaixado da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, e não está bem também na Série B, não está entre os líderes. Qual a solução que você vê para ressuscitar o Botafogo de Didi e Garrincha? Não pode trazer o Messi para jogar no clube? Não, a gente já tem o Navarro, eu não quero... O Messi, se o Messi quiser vir e não sentar na janelinha e ficar no banco, o Messi pode vir. Olha só, a pessoa que fez isso, mas tem toda a razão, quer dizer, eu acredito em evidência, o Botafogo de fato está mal, o Botafogo de fato caiu, mas eu tenho essa tese meio maluca de que nada reflete mais o Brasil do que o Botafogo. O Brasil também caiu para a Série B e não está bem nela, quer dizer, está prestes a cair para a Série C. O Botafogo está melhor do Brasil que o Botafogo pelo menos 23 vitórias. E o Botafogo, o Botafogo é o seguinte, para quem não sabe o que é o Botafogo, o Botafogo teve o seu momento de glória quando o Brasil teve o seu momento de glória, entre 58, 62, 63 e tal, período em que a gente inventou o cinema novo, Passa Nova, Grande Sertão Veredas, Brasília, o Brasil tinha força, tinha potência, tinha ambição, podia fazer coisas grandes e acreditava que podia fazer isso. Esse é o grande momento do Botafogo. A gente ganhou a Copa do Mundo com participação direta de jogadores do Botafogo, tanto em 58 quanto em 62, e aí o Botafogo em 68 deprime, porque o Brasil deprimiu também em 68, por razões óbvias. E o Botafogo só vai conquistar um título de novo 21 anos depois em 89, que é o ano em que a gente vota para o presidente pela primeira vez. E vai ser campeão brasileiro a única vez em 95, enquanto a gente resolveu a questão da inflação e você tinha uma normalidade, de fato, a normalidade democrática no Brasil se estabeleceu. Nesse momento, faz todo sentido para mim o Botafogo ter caído para a Série B. Eu acho que você reconstrói o Botafogo de baixo para cima, você reconstrói o Botafogo fazendo com que os meninos que entrarem na base do Botafogo saibam quem foi Didi, saibam quem foi Garrincha, saibam quem foi Gerson, saibam quem foi Gerson, assim como a garotada que vai entrar para a escola no Brasil precisa saber quem foi Paulo Freire, tem que saber quem foi Dom Paulo Valerio Estuários, tem que saber quem foi Betinho, tem que saber quem foi toda essa Carlos Mão de Dourade, João Gilberto, por exemplo, todos esses grandes brasileiros, Tom Jobim, Vinícius, todos esses brasileiros que estão sendo evidentemente obliterados por esse governo, então é de baixo para cima. Eu adoraria ver o Botafogo construir uma base sem nenhuma preocupação em ganhar no time principal, mas uma base que aos poucos de baixo para cima produza grandes jogadores de futebol, bons brasileiros, capazes de ter ambição de vencer e de jogar um futebol moderno. O Botafogo, na verdade, também reflete a decadência do futebol brasileiro, quer dizer, o Botafogo é uma espécie de canário na mina, quando o Botafogo está mal, ele indica alguma coisa que não vai bem nos outros times. Só rapidamente, eu sei que você não tem nada de futebol, mas assim, eu assisti a final da Copa América, assisti a final da Eurocopa, são dois continentes diferentes, são dois esportes diferentes, um é medíocre, não tem invenção, não tem beleza, não tem inteligência, o outro é extraordinário. Eu assisti a final da Copa Libertadores no ano passado, dois times brasileiros, até eu desisti no início do segundo tempo, porque até então não tinha tido um único chute em gol. então assim, não é o Botafogo que está mal, é o Futebol brasileiro que está mal e é mais uma indicação da decadência do país, porque isso a gente soube fazer muito bem, sabe? Houve um período em que nesse esporte que é mais popular do mundo, que é deslumbrante, que todo mundo quer jogar, nós jogávamos melhor do que todo mundo e isso a gente também perdeu. Mas enfim, vamos de baixo para cima que a gente conserta. Tiro que está aqui agora e tem a ver com gestão, tem a ver com toque, com quem manda, quer dizer, Brasil, futebol é a mesma coisa, a mesma coisa é a metáfora da outra e o Botafogo é a grande metáfora de tudo. Muito obrigada, João, muito obrigada. Vou prestar atenção no Botafogo, foi ótimo. Vale a pena. Vale a pena. Muito obrigada pela tua generosidade de contar para a gente o que você viu, tuas ideias, passar esse uma hora com a gente, a audiência é enorme e eu te agradeço, teria um monte de perguntas para fazer, desculpe aí o pessoal que ficou com a gente até agora por quase não ter feito os comentários e as perguntas que surgiram. Então, bom, primeiro agradeço ao João Helena Salles e digo a quem nos ouviu até agora e que o Valor Econômico faz as lives todos os dias de segunda a sexta às 11 horas. Então, muito obrigada, bom fim de semana, obrigada, João. Daniela, muito prazer estar aqui com vocês, obrigado.